Hoje saiu a nova escalação da seleção brasileira com o técnico interino Ramon Menezes. Olha só quem ele convocou, do Palmeiras, goleiro Everton, Mikael também, é um dos que vão estar agora na seleção brasileira. Ele joga no Atlético e o Ederson do Manchester City. Os meias, Casemiro do United, André do Fluminense, Andrei Santos do Vasco, o João Gomes do Overbapton, também o Rafael Veiga do Palmeiras e o Lucas Paquetá do Western. Nos laterais, Emerson do Tottenham, Arthur do América de Minas, Alex Telles do Sevilla e o Renan Lould do Northam. Ainda, zagueiros, Ibanez do Roma, Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e o Roberto Renan do Zenit. Os atacantes, o Anthony do United, Richardson do Tottenham, Vini Júnior, Real Madrid, Rony, olha só o Rony aí do Palmeiras, Vitor Roque do Atlético e também Atlético Paranaense e o Rodrigo do Real Madrid. Rodriguinho, maravilha é a seleção brasileira, a nova seleção brasileira, inclusive sem o craque Neymar, hein? Aí a gente vai ouvir agora o nosso técnico interino, o Ramon Menezes, falando sobre essa escalação da seleção brasileira para essa nova fase. A lista, né, eu já falei que dois jogadores para cada posição, né? Se você pensar no meio campo, aí nós temos o André e o Casimiro, né? Você pode colocar aí o Andrei e o João Gomes, né? Estou levando o Rafael Veiga, que na minha opinião é esse meio, né? É o 10, o Paquetá pode fazer essa função também. É um jogador forte, um jogador dinâmico, né? Um jogador que, um jovem jogador que já disputou uma Copa do Mundo também. Então foi pensando nisso, né? Assim, do lado lá nós temos o Rony, temos o Vinícius Júnior, né? O Rodrigo, ele pode fazer por dentro, pode fazer por fora também, né? Esses dias ele fez um grande jogo contra o Liverpool, jogando na segunda linha, né? Fazendo o lado direito, jogador muito inteligente para jogar. O Antony é um canhoto que faz o lado direito. Então foi pensando em dois jogadores em cada posição. É isso. E aí, imagens do Rafael Veiga e do Rony sendo condecorados, abraçados, prestigiados, homenageados lá no CT do Palmeiras após o treino de hoje. E, claro, sendo muito festejados devido a essa convocação para a seleção brasileira. Dois craques incríveis. Senti falta do Hulk. O Hulk está jogando muita bola no super time do Atlético Mineiro. Acho que o Hulk merecia também uma convocação. Tomara que o Ramon Menezes olhe para ele, para as próximas convocações. Porque o Hulk está detonando, detonando, detonando. Está aí o Rony sendo abraçado, festejado também, pelos seus colegas de equipe aí do Palmeiras.